Eita Ele tá dobrado Eita Eita Ei Ei Meu Deus do céu Meu cara Meu Deus do céu Esse não escopa Eita Oh, louco, bicha Tem dois pescadores aí, mano Parabéns! Olha os cantadores! Parabéns! Parabéns pela paciente de burro! Burro! Burra, bichão! Parabéns! Meu Deus do céu! Aí, mano! Parabéns! Parabéns os dois! Isso é uma loucura! Pô, esse aí eu nunca vi um desse, cara! Ó, já apagou o molinete! Ah, não comprei antes! Comprou outro molinete! É, Deus do céu! Que dá o quê? Uns seis quilos? Dá mais! Meu Deus do céu! Esse tem dentro!